Forte abraço, só pra quem queria Medlizinho de final de ano, suízo mas não parado Qualidade não volume, ó, vai E a madrugada é sinistro, menor faz a ronda em cima da XT Com a peça na cinta, programado pra matar ou pra morrer E a madrugada é tenso, olho aberto pra não virar saudade Tô ligeiro nas pistas, entendeu, parceiro? Tô na atividade Vai, mãezinha, me perdão por eu tá nessa vida Prometo que um dia vou sair Espero que não seja tarde e consiga alguma vez te fazer sorrir Dura a realidade que nós enfrentar, mas confesso que isso não é desculpa Se eu tô nessa vida é por decisão, me assumo Tô dessa culpa, culpa do julgado e também condenado a passar uns anos Trancado, o martelo bateu, condenou mais um réu, liberdade Pros aliado e fala da minha vida e nem cola comigo Só alimentando falsa calúnia, não sabe de metade da minha caminhada Então vai, se situa, se atriumpe nas pistas, passa subiando Se não é problema meu, toda arma forjada contra mim não prosperará Fé em Deus, tá com saudades das noites em claros Que a gente perdeu no meu quarto, diz apega, bandida, a vida continua E nós não vivem de passado, nós não vivem de passado Nós não vivem de passado E olha que coisa louca, várias paniquetes se jogando pro colo do pai A GS conquista o coração de todas, não corte elas, pede mais Foca é o golpe, só que não o meu Várias fitas pra eu tá focado Quem dá golpe é safado, meu foco é dinheiro E poucas tá ligado Quem dá golpe é safado, meu foco é dinheiro E poucas tá ligado E poucas tá ligado E poucas tá ligado Já triunpe nas pistas, passa subiando Se não é problema meu, toda arma forjada contra mim não prosperará Fé em Deus, e tá com saudades das noites em claros Que a gente perdeu no meu quarto, diz apega, bandida, a vida continua E nós não vivem de passado, nós não vivem de passado Olha que coisa louca, várias paniquetes se jogando pro colo do pai A GS conquista o coração de todas, não corte elas, pede mais E o foco é o golpe, só que não o meu Várias fitas pra eu tá focado Quem dá golpe é safado, meu foco é dinheiro E poucas tá ligado E poucas tá ligado E poucas tá ligado Por quê? Por quê? Acha legal usar a falsidade, finge ser amigo Só pra tá do lado, toca na minha mão, fala que é parceiro Se duvida, pede até um abraço, mas nós é favela e sempre tem um plano Mente pensante pra acabar com isso Eu só dou corda e fico observando esses vacilão Sem forca sozinho Sei que o dinheiro pra nós tá pouco Mas a felicidade não tem preço Mesmo assim agradeço ao meu Deus Porque eu sei que eu tenho tudo o que eu mereço E aquele não que eu ouvi nas antigas Seguido de palavras bem debochadas Hoje já se transformou em um sim Escuta o meu vulgo, fica molhada Mas eu não sou trouxa e também não dou trela Se antes não quis, hoje tem que tá vendo Tá chovendo piranha no meu céu Por causa delas Tá chovendo piranha no meu céu E por causa delas Acabei te esquecendo, troquei o ID Se me ligar, vai dar perdida a sua ligação Tô recuperando o tempo que foi perdido Agora sim eu tô tranquilão Eu tô tranquilão Mandei uma mensagem lá pro meu parceiro e irmão Agora eu já tô desapegado Pode convocar todas as bandes do mundo Mas por favor soassem namorado Breca aqueles que contra os nossos conspira E aviso é que a quebrada é nossa Um salve de fuzil, liberdade, vitinho Vamos que vamos que essa pena porta Liberdade, vitinho Deixa eu trombar com aquela piranha Que tá falando que eu tô ficando mala Nunca me notou e quando foi notar Arrumou nada, quebrou a cara Sei que a inveja tem moça Eu não leve, mas nós é guerreiro E nunca desanda, jogam no silêncio Que canta o progresso, dinheiro no bolso E buceta na cama E buceta na cama E alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo E alegria dos malocs é ter uns placos no bolso Muita fé, coletividade pra todos da quebrada Sem neurose vencer ou vencer É nóis até o fim da jornada E alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo E alegria dos malocs é ter uns placos no bolso Muita fé, coletividade pra todos da quebrada Sem neurose vencer ou vencer Parca vai É nóis até o fim da jornada Vencer ou vencer É nóis até o fim da jornada Por quê? Por quê? Fiz essa aqui em um momento Turbulento e tenso Em que nem me encontrava em paz Nem com os meus pensamentos O bolso aperta e a vontade Faz nós pensar umas fitas Mas tô suave, quero não Vou mudar de vida A vida é louca, é por isso Que eu tenho a minha loucura Não sou pagante, entende Quem é não se divulga Bate no peito, acha bonito Seu malandrão Quem tem visão já sai de perto Olha lá o vacilão Só desmerece porque conquistou antes dos outros Só um recado, se tu tem Nós vai ter em dobro Só um recado, se tu tem Nós vai ter em dobro E o brilho do cordão reflete Nossa humildade Mesmo se ela to for de ouro Tá suave e bright Mesmo com pouco Nós faz parecer que tem de sobra Tamo com Deus e os de verdade Isso que importa E os amigos que se foi Saudades mil A favela toda chorou Dia de luta e frio Na terra menos um parceiro E no céu mais um anjo Quero que daí de cima Vocês me veem cantando Que aqui de baixo Nós segue sempre representando Graças a Deus Amigo, a vida tá mudando Todo suado e a mão com calo Não existe mais Na nave ter condicionado Vai respeito, pai Foi difícil e teve uns Que desacreditou Eu só lamento e dou risada Onde nós chegou Que antigamente era de mim Hoje é pra mim Seu sorriso e seu coração Conquistei facinho E eu já descobri o segredo Dessas vagabunda Tem que ter nave pra ela amar Senão nada muda Hoje não quero o seu amor Se tu quiser tu mama Burquê de um copo d'água É isso que tu ganha Hoje não quero o seu amor Se tu quiser tu mama Burquê de porra e um copo d'água É isso que tu ganha Burquê de um copo d'água É isso que tu ganha E os amigos que se foi Saudades mil A favela toda chorou Dia de luta e frio Na terra menos um parceiro No céu mais um anjo Quero que daí de cima Vocês me veem cantando Que aqui de baixo Nós é que sempre representando Graças a Deus Amigo a vida tá mudando Graças a Deus Amigo a vida tá mudando Qualidade não volume Segura essa Copia não Bico Havaí porra